eu juro, assim, do fundo da minha alma do meu coração, eu olho pras pessoas ali quando eu faço e eu falo, eu juro que a resposta tá dentro de você, eu sei que é abstrato eu sei que é difícil, eu sei que parece que não é isso, mas e vai demorar, mas é um processo aceita, devagar, vai te olha se interioriza, cara, tá ali juro por tudo que é mais sagrado na minha vida a resposta das coisas coragem, de descortinar né, essas coragem pra mim é a palavra essas lâminas, né, que você vai criando é como se você tivesse que tirar véu por véu, né, eu tenho um livro que é o meu sétimo que o título é Coragem e Agir com Coração eu falo muito uma vibe bem Bernie Brown, assim, sabe essa coisa que eu adoro, eu acho pra mim, assim, coragem coragem, é muito forte, sabe assim, coragem pra se entender, se desbravar fala um pouquinho desse livro a gente tá é o sétimo, a gente pulou quatro, cinco, seis mas tudo bem, vamos lá vamos na coragem vamos onde o coração levar depois a gente organiza que a minha coragem seja maior do que o meu medo ai, boa, obrigado existe uma frase que eu gosto muito que a minha coragem seja maior do que o meu medo é, maravilhoso ou então se tem medo vai com medo vai com medo também é com medo pra passear pega a coragem abraça o medo e vai junto é que não é as pessoas a coragem ela não é tão eu tento não não é um milagre não é acordei com coragem é isso do jeito que dá é enfrentar é enfrentar e ver a admiração no teu próprio processo né aprender eu acho que assim quando a gente fala muito sobre amor próprio a reflexão do amor próprio eu eu digo gente não é sobre construir mais é sobre não deixar esvaziar o que tem também então a autocrítica não é sobre ai, preciso mudar é igual um balde que tá cheio de furo e você vai enchendo não, cara a autocrítica é a raiz dos teus problemas muitas vezes você tá se criticando demais né você tá se colocando num lugar ou de o outro é algoz ou você é vítima e às vezes é o meio termo uma frase que eu falo e eu adoro pras pessoas eu falo gente, entre o 8 e o 80 tem 72 opções então vamos achar uma 42 uma 37 não é são bastante não é mas assim não é coragem não é pular de cabeça no rio é não deixar de entrar no rio exatamente calma você não precisa fazer um salto maravilhoso é só entrar pezinho eu falo pras pessoas eu falo gente eu não sou o mais inteligente eu não sou o melhor escritor mas eu tô todo dia ali todo dia um pouquinho operário operário da palavra dos sentimentos né é isso a coragem a gente não tem coragem pra agir a gente vai agindo e essa coragem vai sendo construída né porque senão é que as pessoas esperam uma coragem é muito grande eu vou acordar vou terminar um relacionamento e vai mudar aí você espera tomar um chute da vida pra daí ter coragem e achar que não porque você não antecipa esse processo né a coragem eu acho uma das coisas mais bonitas porque ela cria outros sentimentos de segurança interna né a nossa confiança o nosso eu então aprender a ser aberto emocionalmente corajoso emocionalmente com você e com os outros eu acho que as pessoas pensam muito coragem como um ato de heroísmo alguma coisa assim quando na realidade é um processo de construção de capacidade de enfrentar os obstáculos que vão surgindo e não precisa ser obstáculo grande você acha que é assim meu Deus não é às vezes é vou ligar pra essa pessoa é o supermercado e fazer essas coisas e é tão interessante que quando as pessoas paralisam com com as imperfeições ou com os bloqueios as pedras que vão aparecendo elas elas vão sofrendo muito mais do que elas enfrentarem ou buscar uma solução pra pular aquilo e aí é o que eu sempre falo o conflito dói mas a derrota é eterna exato sabe e outra o medo da rejeição às vezes dói mais do que a própria rejeição porque você cria um universo muito mais né muito mais você cria um universo de ansiedade eu digo assim as pessoas hoje esse tema tá muito em voga que é a dificuldade de se abrir emocionalmente né e se o outro não valorizar aí todo mundo se acha desapegado só que tá só se auto sabotando né você falou uma coisa fantástica dificuldade de abrir você não acha que o amor verdadeiro ele é algo que habita em você e que não necessariamente você depende do outro porque eu vejo as pessoas tipo assim ah eu só vou amar se eu tiver sinalização se o outro vai aceitar o meu amor uma permissão de segurança né quando o amor é um sentimento tá dentro de você você reparte você compartilha e às vezes você dá uma uma sincronicidade porque o outro ele nasce em você ele nasce na pessoa e você tem que eu acho que a gente às vezes tem texto que eu falo sobre isso quando eu tô apaixonado ou quando eu tô amando eu fico tão feliz pela minha capacidade de ainda sentir isso porque a gente se perde um pouco desses amores se distancia pelos nossos medos que vão existir e a gente cada um vai ter seu tempo demora pra curar as coisas quanto mais o tempo passa mais demora eu achei que né vou passar dessa aqui um ano puta tô três agora que tá melhorando então é tudo bem e você trabalhando no consultório você deve ouvir as pessoas quanto tempo eu falo putz é tão relativo é muito relativo e mas eu acho que esse sentimento de a gente habitar esse amor é conversar sobre amor abrir ele é tão terapêutico como eu falei pra tua autoestima pra tua coragem não é sobre o outro esquece o outro esquece o outro claro que não é pra você ficar insistindo existe um bom senso um equilíbrio mas você tá sentindo vai se abrir tomara que dizer se não deu é desconstrução do amor e segue o caminho mas as pessoas hoje tão muito com essa essa visão de desapego como eu falei eu estou desapegado e na verdade é uma auto-sabotagem por medo de sofrer a maioria das pessoas não tem dúvida até porque assim o homem é um animal que ele se reafirma no outro então assim um hétero estima ali nós fomos fomos planejados ou feitos pra nosso processo de evolução passa pelo contato com o outro não tem como as pessoas falam assim pra mim tá no nosso DNA a conexão com o outro entendeu mas sem dúvida sem dúvida e eu eu gosto muito desse tema eu acho que as pessoas tem que se abrir porque o que eu mais escuto Fred não existem mais pessoas interessantes ninguém mais quer amar como antes eu falo gente o amor não existe eu adoro essa essa pra mim eu falo gente vamos lá vamos entender o contexto histórico das coisas minha avó ficou 70 anos sua avó tinha sonho primeira coisa qual o sonho da tua avó a relação estrutural era totalmente diferente a liberdade muito de dependência isso não é amor era muito de dependência acreditar era o que eu tinha era o que tinha pra época vai pra onde pegar um táxi não tinha muita opção não sei se era amor e eu essa crença também outra coisa essa visão do se não for eterno não é verdadeiro porque é um absurdo foi eterno enquanto durou enquanto durou cara se você tiver dois amores na vida tá tudo bem porque você se limita aí as pessoas é o amor da minha vida tem que durar pra vida inteira isso bota um peso uma cobrança vive o amor devagarzinho e se ele for a vida inteira que maravilhoso legal mas também se não for ele deu certo também deu certo enquanto durou ele não deixou de ser amor não precisa muito Fred uma peça que tá 10 anos em cartaz um sucesso absoluto sim sim um casamento que dura 10 anos aí a pessoa fala assim não foi um fracasso mas você fala não tô entendendo 10 anos a peça durou aguentar outro bip de 10 anos é fácil exatamente não tem como gente então a gente tem que rever esses conceitos que vê que vê Transcrição e Legendas Pedro Negri